Salve, salve! Tudo de volta, gangueiros e gangueiras! Com recordes em casa, família. Que óbvio. Viemos contar pra vocês um pouco como foi as gravações do Doce, certo? Quem ainda não viu, link na descrição, link no card, certo? É isso, certo. É isso aí, a gente vai contar de bom. Mano, vamos começar do início? Vamos começar do início. É, nada justo você, né? Você é o início da parada. Eu tava trocando ideia com o cello, né? Vai, aí, vamos fazer um som. Vamos, cola mesmo, cola pra cá. Cola lá de cachorro. Papo vai, papo vem, começa a passar os beats lá. Eu mostrei um que eu tava me briserando numa onda meio blink, assim, punk rock e tal. Pode crer. E mostrei ali pros caras, os caras drenou, mano. Um olhou pro outro, é esse, é esse, é esse. Aí tava meio tarde, aí tipo, voltei outro dia, né? Pode crer. Aí nisso, a gente já tinha passado o beat pro Franco. É, foi só prisão, né? Não, foi o seguinte, nós tava lá, bom, a gente fez até chamada de vídeo de uma droga, acho que os dois dias seguidos. É, pode crer. Montamos a estrutura do beat, foi com uma releitura e reprodução, mano. Aí pra cima, né? Pra cima, aí guardou o dia da caneta. Aí o dia da caneta, como na laje ali, ó. Prá, mano. Todos nós, né? Conversa sempre do doce, né? Mas, mano, a gente não usou doce pra escrever esse som, família. É, não usou doce. Mas... Não usem drogas, mano. Olha isso, hein? Quer dizer... Um chocolate. Isso aí, família. Isso aí. Seja consciente, primeiramente. Olha, eu sei que é o seguinte, eu tenho que falar uma parada. Aí o Ramon, na hora que escreveu ali, aí colocou o refrão, aí ele falou, ah, cachorro, acho que quem canta são vocês. Ah, mano, o primeiro instante, o primeiro instante, eu não tava 100% dentro, porque o projeto era vocês dois, tá ligado? Eu fiz ali e falei, puta, interessante, mas a visão era vocês. Só que aí a ideia casou tão, né, mano? E aí eu falei assim, não, beleza. Porque ele chegou um dia, achou, eu vou cantar no bagulho. Decidiu, né? Decidiu. Foi muito baixo, foi muito baixo, tá ligado? Aí, mano, foi isso, né? Aí gravou... E fora tudo isso, mano, DJ Diamond no bagulho, hein, mano? Representando nos riscos, como sempre. Não, mas foi engraçado a minha parte, porque eu tava com o Ramonzinho na laje. Na laje. Gravando outros sons, né? Exato. O Ramonzinho falou assim, meu, tem esse som aqui, que é do Foco, som nosso aí e tal, vai ter o videoclipe. Aí, como assim? Meu, foi um pelo a parada, mano. Eu ouvi aqui... Agora! 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 Essa aqui vai ficar legal. Pá pá! E foi assim que eu... Aí, na real, tipo, a gente fez isso o ano passado, né, mano? Foi, foi meados de setembro, outubro, que a gente trombou. Pá pá! E o Javorens também que tava presente. Já foi, né? Já foi, né? Já foi também, o Javorens também. O Javorens também. E aí, tipo, eu tinha lá sempre acelerado, sempre à frente do tempo, das coisas, do som e tudo mais. Falei, mano, vamos gravar o bagulho pra nós lançar o ano que vem. E um dia eu vi, que que foi que a gente tava vendo, que eu vi uma parada e falei, mano, nós tem que gravar um DVD aqui, lá em Caraguá. Ah, foi um pico de Caraguá, né? É, um pico de Caraguá, né? É, foi eu vi esse pico, que eu falei, mano, que pico... Ah, mano, acho que minha irmã falou assim... É, você falou que foi Sorgante te mostrar. Ah, você viu que abriu um bagulho novo e tal, você já foi... Almirante, Almirante, Almirante. É, eu falei, não tô sabendo. Na hora que ela mandou o link, que eu vi o bagulho, eu falei, nossa... Aí eu falei, quero gravar um DVD aqui. Aí eu falei, quero gravar um DVD. Aí daqui a pouco a gente, mano, pera aí, mano, a música fala sobre praia e o cara... Puta, vou gravar um clipe lá, velho. É, eu cheguei, né? Depois eu colei pra ouvir as paradas, ver como é que tava. Os caras, não, mano, você tem que ver o pico, pá. Ela já veio, pá, mostrou no PC, pá. Falei, nossa, bem louco, mano, demorou, pá. Aí começamos a ver logística pra ir, já data. Aí veio um aqui, outro ali, pá, agenda aqui, agenda ali. Quando viu, tava com a data marcada, assim, tipo, com antecedência, né? Pra casar, tipo, uma equipe grande pra colar. Porque querendo ou não, foi uma galera que tava ali. Chuva, 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 chuva. Nossa, pode crer, tava chovendo, pá. E agora? Aí fica, mano, e agora? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Não, aí, aí eu acho que eu falei essa parada. Eu falei assim, mano, é o seguinte, minha irmã tava morando na praia. Falei, mano, pra nós economizar, nós já vamos de carona. Eu, Ramon e o Valério. Eu falei, Valério não. Progobismo. Aí a gente, aí todo mundo olhou lá no bagulho e falou, mano, tava com previsão de chuva. Falei, mano, não vai chover, velho. Hoje falou que tava aí que ia chover e não choveu. Então, vamos no bagulho, vamos aproveitar a carona, né? Já liguei pro floco, falei floco. E ainda que era meu dia de folga. E era o dia, isso, e era o dia de folga dele. Então, a gente, tipo assim, só tinha esse dia pra ele. Falei, velho, vamos arriscar o bagulho, né? Aí casou. Aí, mais da hora, quando a gente chegou lá pra gravar, os caras chegou, pá. Mano, tava até uma emormação pesada. Tava assim, o tempo não tava sol, mas tava um hormônio. E até bom de tá nublado pra não ter aquela luz dourada de sol, pá, tá ligado? Teve um ambiente certinho ali, tá ligado? Tranquilo. E aí a gente foi pra esse pico. Aí quando a gente chegou nesse pico, o Emerson olhou lá embaixo ali, e tinha aquela parte onde a gente gravou na praia, era uma parte que, tipo, tinha a mar e o bagulho. Aí eu olhei lá no cantinho e ele falou assim, ó, ali embaixo seria legal gravar. Eu falei, legal não, mas vamos. E vamos gravar. E vamos gravar. E vamos gravar. Vamos gravar. Mano, eu fui olhando pra cara do cello assim, mano. É sério. Não faz isso comigo, né? É, Didi. Aí eu falei, vamos gravar os equipos, pai. Daqui é pro todo mundo. Os equipos do Didi é mó peso, tio. E nós aqui, ó. Os bagulho montamos tudo. E o Didi enxope. 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 O Didi, mano. Marinha, mano. Não, não, não. Mas eu sei que fazer o bagulho logo, porque, mano, é a marinha, a marinha. Tanto que, mano, todo o show, agora ele faz tipo, tipo, tipo. O Homem Drive, o Homem Drive. Sempre tem um pouquinho de areia. Tipo assim, mano. Mas é isso, né? Estúdio Povos deixou a gente ir na califa. Estúdio Povos, é. Fala seu nome, meu irmão. Fala aí, fala aí. Mano, na moral, vocês querem clipe de qualidade do Estúdio Povos, mano. É isso. Nunca vi igual. Eu assino também, baixo. Acho que nem nosso câmera de Ojo Vibes viu igual, irmão. Sentei uma vibe aí. Monstro. É isso, amigo. Tem mais uma coisa pra falar? Rapaziada, é o seguinte. Falamos muito e falamos pouco, mas falamos necessário. Falamos muito, mas falamos muito. Doce. E todas as rádios, acessem e esqueça tudo, meu caramelo. Na moral, na moral. Quem não viu o vídeo até o final, o pai cortando a calma. Esqueça tudo. Tem que estar vendo, gente. Hashtag quero no TVG, hein. Hashtag quero no TVG. E aí, quem curtiu o som, quem curtiu o clipe, mano. Liga-te o Records que é nóis. Fortalece nóis, segue os canais. Curte nóis. Embaixo tem todas as redes, certo? Todas as redes vai estar aqui embaixo. Então, prau, segue lá, fortalece o Corre Independente, certo? Que é de coração. Chama. Você é um doce. É um doce.